Eu te esperei, não vou mais esperar Machuquei, me doei, só eu sei, como dói Machuquei, me doei Machuquei, me doei Eu te esperarei, eu te esperei Não te esperei, perdoei Já perdoei, só te vir a me encontrar Amor, por favor, vem me ver Por favor, eu tô aqui Aqui tô esperando por você Tô ficando louco sem você Tô ficando louco sem você Tchau